Fundada em 1936, a Casa da Fortaleza ainda não esperava pela performance de Elvis Presley. Por favor, Elvis, na performance. A sua performance. Qualquer música. Puxa. É o amor. Não, essa não é Elvis. Elvis Presley. It's now and never. Ah, sai o Elvis Presley aqui. It's now and never. Com a promoção de metragem da Casa da Fortaleza. Atenção, explique. Variedade, o Brasa já mostrou pra você, todos os tapetes orientais estão num programa de metragem. Ou seja, você vem na Casa da Fortaleza e escolhe o tapete. Até 3 metros quadrados, você vai pagar com 20% de desconto. Certo. Com 4 metros e meio, 25%. Com 6 metros, 30%. Quanto mais compra, mais cai o preço. Certo. 9 metros, que é esse tapete por aí que ele tá passando em cima, esse indiano maravilhoso. Por exemplo, 35% e acima de 12 metros, você vai pagar com 40% de desconto. Tapetes orientais na Casa da Fortaleza, programa de metragem e acumulativo sim. Então você pode comprar uma, duas, três peças e somar. Somar a metragem. Isso. Dentro da regra, você vai ganhar um desconto proporcional ao que a regra propôs. Uma dica, você vem aqui e compra o tapete pra sua casa. Depois, aproveita na mesma promoção, compra o tapete pra sua mãe e um também pra sogra. Pronto. Exatamente. Campeão. Fez todo mundo feliz e vai pagar em 6 vezes no seu cartão de crédito. Parcelinhas em 6 vezes no cartão de crédito. 6 vezes no cartão e até 40% de desconto se você comprar acima de 12 metros. Exatamente. Tá? Mas todo tapete tem desconto. Venha conversar com a equipe treinada que tá esperando por você aqui. Essa é a loja do LARCENTER, mas tem uma Casa da Fortaleza pertinho de você. O saque é? 3049,1511. Espero que essa promoção nós vamos arrebentar tudo. Casa da Fortaleza, 6222. 6222. 2934. Vem aqui. Música.